Sexta-feira dá-se mais um Encontro com o Cinema, evento organizado pela Ponta do Sol Coletivo que apresenta temporadas de mostra de cinema às sextas-feiras no Centro Cultural de Jornal dos Passos. In My Room, um filme de Ehrlich Kullers, um cineasta alemão considerado um dos principais expoentes do movimento cinematográfico contemporâneo. Armin é um homem indeciso e infantil, cuja vida livre e boémia se está a tornar pouco digna. A ter essas jovens, cujas mães conheceu em festas de há uma geração atrás, e mal consegue juntar uns míseros trocos para pagar a renda. Contudo, um dia quando tenta recuperar da ressaca, Armin repara que tudo mudou e que para sobreviver ele também tem de mudar. De um dia para o outro, toda a humanidade desapareceu. Sexta-feira, no Centro Cultural de Jornal dos Passos, às nove e meia da noite, o filme In My Room, uma sugestão, Ponta do Sol Coletivo. A fadista Alexandra recorda Amália Rodrigues num espetáculo no âmbito da iniciativa Fado Funchal. Em 1999, Alexandra é convidada pelo encenador Filipe La Féria a integrar o musical Amália, com estreia no Cine Casino do Funchal, ao que se segue a apresentação no Teatro Politiema, em Lisboa. Este musical, que figura como um dos maiores sucessos de bilheteira, baseia-se na vida da fadista Amália Rodrigues, encarnada pela cantora Alexandra. Hoje, às sete da tarde, no Teatro Municipal Baltasar Dias. Amém.